Muito bem, dizem que no Brasil tudo termina em pizza e hoje vamos fazer uma pizza. Não para terminar, porque depois a gente vai tirar até o artesanato, mas vamos colocar pizza na nossa história. Você pode terminar o seu dia com pizza, fazer para o jantar e fazer na sua casa mesmo, tá? Porque, ó, o Pacário trouxe para a gente uma receita irresistível de pizza caseira, certo? Exatamente. Gente, hoje é o Dia Internacional da Pizza, né? Foi criado em 85 aqui em São Paulo mesmo. Foi um concurso que teve das melhores pizzas aí. Como foi um sucesso o evento, vamos colocar o último dia do festival como o dia da pizza. E vamos fazer uma massinha aqui, ensinar a fazer uma massa aqui. Eu não sei se a receita vai estar passando para eles, mas tem seu site. A gente vai, vou falando também para a turma em casa. Olha lá. Farinha de trigo, um quilo. Aí eu coloco 150 gramas de farinha de trigo integral, para dar um crack na massa. Ah, ela vai ficar mais crocante. Vai ficar mais crocante. Muito jóia. Então, um quilo de farinha de trigo, 350 gramas de farinha integral. Duas colheres de sal. Aí depois eu coloco fermento seco. Ele vem em uns pacotinhos, tem várias marcas. Um pacotinho só para um quilo. Eu jogo em cima do sal e depois eu venho por cima desse fermento com açúcar, duas colheres. Vamos soltar aqui. Aí nós vamos misturar. É uma coisa manual mesmo. Igual fazer cimento. Exatamente. Aí a gente entra com os úmidos. 150 ml de azeite. Aqui vai ter que ser no dedo mesmo. Duas colheres de manteiga ou margarina. Hoje ela não tem mais trans. E água. Eu procuro colocar água mineral. Porque a água que vem hoje da Sabesp, ela tem bastante flora e bastante cloro. E como é uma receita, uma fórmula química, isso aí dá uma alteração de sabor. Então, a aguinha mineral, quente ou fria? Eu coloco de qualquer jeito, viu? Se você quiser acelerar, por exemplo, hoje que está frio em São Paulo, a aguinha mais morninha é para quente. O dia que está calorzão, a água normal mesmo. Tá bom? Aí vai misturar tudo isso daqui e aí tem a mágica da televisão. Ó, então posso falar essa quantidade? Para um quilo de farinha de trigo, 250 gramas de farinha integral. Aí tem uma colher de sopa de sal, duas de sopa de açúcar. Isso. Uma colher de manteiga, um pacotinho de fermento e 500 ml de água. 30 ml de azeite. Aí vai virar essa coisa linda, que é essa massa maravilhosa. E ela cresce depois que... Cresce. Aí você misturou, vai deixar ela crescer. Aí você vai dividir isso aqui, um quilo dá cinco massas grandes de pizza, como você faz na pizzaria mesmo, 35 centímetros. Se quiser cortar em 6, 7, porque o forno geralmente não tem a forma grande para você fazer na sua casa. Vamos colocá-la aqui. Aí eu dividi em quatro. Gente, olha que coisa mais linda. Depois que divide, deixa crescer de novo. Aí cresce de novo, olha que beleza. Olha lá. Nossa, linda, linda. Isso. Aí tanto é que eu dividi em cinco. Uma eu fiz aquela marguerita. Que a história da marguerita é bacana. Qual que é? A história da marguerita é... O rei Humberto e a rainha marguerita de Savoia foram visitar Nápoles. E tinha lá um pizzaiolo, tal de... Não vou lembrar o nome dele, mas tinha um pizzaiolo lá, porque falou, vou fazer uma homenagem. E ele fez as cores da bandeira da Itália, que era tomate, manjericão e mussarela. Aí o sabor foi tão aprovado e tão divulgado que recebeu o nome da rainha. Olha que joia. Marguerita. Deixa eu tirar daqui. Ó, então separei. Vamos de rainha, marguerita. Vamos de rainha, marguerita. Nossa amiga aqui da Rede Vida é margarita, esposa do Silvio Brito. É. É de rainha também, né? Aí, dica pra abrir, ah Sérgio, eu não consigo abrir a massa redondinha. Bem fácil, ó. Você vai pegar, abrir com a ponta dos dedos ela, porque essa massa cresce bastante, então ela é fácil de manipular. Aí você vai fazer tipo, deixar ela bem ovalzinha. Ó, movimentos retos, deixar ela bem oval, frente e trás. Roupa preta e farinha não combinam, tá gente? Só pra falar pra vocês isso aí. Olha aí. Ela vai ficando um ovo, cada vez que ela fica um ovinho, você põe ela de lado e vai arredondando. Carlinhos tá prestando bastante atenção porque ele vai fazer pizza agora em casa, olha que beleza. É isso, porque pizza é alguma coisa que o homem precisa fazer. Ah sim, tem que fazer. É o homem que faz, não é a mulher. Não, o homem tem que fazer. Tá vendo? Na verdade, o homem tem que tratar a esposa como a rainha Marguerita. Ah lá, pronto. O homem tem que tratar a esposa como a rainha Marguerita, é isso aí. Eu falo, atrás de um grande homem tem uma grande mulher e é uma coisa que eu falei outra vez aqui no programa, que foi bacana. A minha vida só decolou depois que eu achei a mulher da minha vida, que é a Andréia. Tá vendo? Tá vendo? Que declaração. A Andréia não tá aí hoje? Que declaração, né? Tá fraca não. Ó. Aí vamos acertar, como ela é bem maleável, você consegue acertar ela e deixar ela bem bonitinha. Aí nós vamos. Ah, eu não falei do molho de tomate. O tomate que eu uso é só o tomatinho italiano e orégano, mais nada, um pouquinho de sal. Como é que você faz? Batido no liquidificador, pulsando. Cru, cru. Molho de pizza não se cozinha. Tá. Molho de macarrão não se cozinha. Só tomate? E orégano, mais nada. Se você quiser botar uma pitadinha de sal. Eu não coloco muito sal, porque geralmente a mussarela, ela já tem uma... A mussarela boa, ela tem uma tendência de ser um pouquinho mais salgada. Pra não ficar aquela pizza salgada. Exatamente. Do que nós vamos fazer? Tem abobrinha, tem calabrinha. Abobrinha, amo. Hum, que delícia. Amo a de abobrinha, hein? Aí cortei ela em macarrão. Não é nada, não... Abobrinha com mussarela. Mussarela, só. E vou fazer meia calabresa, que tem o pessoal da calabresa. O Carlinhos, que gosta de calabresa. Já me pediram aqui. O que é bom é que esse forninho, esses forninhos hoje que tem de padaria... Gente, é uma maravilha, né? Ele faz uma pizza em um minuto e meio. Olha que joia. Ah, então enquanto você coloca mussarela aí e põe no forno, eu vou ali dar um recado e venho já. Fechado. Fiquei com água na boca! De vai, Cláudia. De vai, Vacari. Vai, Cláudia. Vai, Cláudia. Olha lá, Vacari, tá? E deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz festas de pizza? Eu só faço... A minha vida, eu não trabalho em nenhum restaurante. Eu só faço evento. Eu levo a pizzaria pra sua casa, eu levo a festa com paejas pra sua casa, churrasco, feijoada. Eu só não faço comida japonesa. O resto é... A comida do Vacari é sensacional. E aí você vai entrar em contato com ele, porque ele pode fazer aquilo que você quiser. Entendeu bem? Pizza churrasco, feijoada. Olha o creque, olha. Fez creque mesmo. Fez creque mesmo. Dia 10 de julho, dia da pizza. Obrigada por você existir e ter esse Vacari maravilhoso aqui. Cláudia, eu quero o telefone do Vacari, porque eu tenho uma festa, quero fazer uma festa esse final de semana. Isso, amiga, celebra. A vida é feita pra celebrar. Ó, 11-9999, são cinco noves. 9-9999, 42-11. Então, de novo, 11-9999, 42-11. Alô, Vacari, quero a minha festa. E se tiver dúvida com receita, dicas, pode mandar pra mim, que eu atendo todo mundo, viu? Viu que beleza? Quer saber da receita? E se quiser ficar com água na boca, vem aqui pertinho, porque vou fazer sem dó. Sem dó. Aqui, ó, o queijinho todo derretidinho. Uma abobrinha. Hum, 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 meu Deus. A massa é sensacional, né? Gente, tudo perfeito. Hum, hum, que delícia. Eu trouxe pra você de presente, ó, fiz umas massinhas, umas minhas. Uau! Pra você fazer na sua casa, tipo aqueles wraps. Vou fazer lá em casa, vou fazer hoje. Opa, que beleza. Vou ver se o Bernardo vai lá comer uma pizza. Eu já vou convidar. Ah, meu Deus do céu. Vem cá, vem cá, vem cá. Quero esse queijinho aqui. Isso. Nossa, Macario. Hum! Essa massa tá tão fininha, tão crocante. É, ela é muito rápida de fazer. Ela cresce bem. Olha, me dá uma informação. Se eu fizer no forno, vai dar certo? Dá certo. A única coisa que você faz, você pré-assa ela antes, fura com o garfo. Pré-assa ela antes com um pouquinho de molho. Tira aí, depois você monta. Porque o forno, ele não chega na temperatura de 350 graus. Ele chega a 250, 280 mil graus. Então eu deixo quanto tempo? Ah, uns 10 minutos. Só pra ela pré-assar, crescer. Cresceu, aí você tira, monta a pizza e põe de volta. Põe um fiozinho de azeite embaixo, que ela dá uma fritadinha também e fica bom. A produção tá mandando eu embora, eu embora, eu embora. Rogério! Não tô conseguindo ir aí e falar com você. Não dá pra nem comer. Ninguém vai mexer. Meu amor, obrigado, viu? Sempre bom te ver. A vida é linda!